Bom dia, gente linda! Eu tô gravando a janela. Tá um dia lindo lá fora. Tá friozinho, mas tá lindo. É que tá aparecendo porque eu tenho uma tela. Tá parecendo escuro, né? Eu tenho uma tela na janela. Mas tá um dia bem gostoso aqui onde eu moro. Eu sou do ABC. Coloca aí embaixo da onde vocês falam. Da onde vocês assistem meus vídeos pra eu saber. Bom, vamos de usadinhos da semana. Acordei há pouco porque hoje é domingo, quase em tempo real. Esse vídeo vai subir. E eu te convido a ficar aqui até o final. Bom, no domingo passado, eu usei esse maravilhoso e enorme pitanga banho perfumado concentrado da Mahogany. 350 ml. Esse aqui é o cheirinho de pitanga. Não parece com o pitanga da Natura, tá? Entre ele e o pitanga da Natura, eu ainda sou mais o pitanga da Natura. Esse aqui é mais adocicado. O da Natura, eu diria que ele é um pouco mais cortante, um pouco mais a folhinha da pitanga, sabe? A folha da pitangueira. Então, e esse aqui é bem doce. É como se o fruto fosse bem, bem madurinho. E é um litrão, né? 350 ml. Tem aqui pra dar e vender e eu tenho um backup dele. Usei junto. E no domingo, eu usei ele o dia inteiro. O dia inteiro. Ainda tinha cara de pau de reaplicar quando eu achava que tinha que reaplicar. Porque tem uma hora que o nosso olfato acostuma e a gente acaba não sentindo mais o cheiro. Embora as pessoas sentissem aqui em casa, eu não sentia. Então, eu ia lá e colocava de novo. Por quê? Por que é body splash? Por que é 350 ml? Por que eu me permiti? E à noite, depois do banho, eu usei ele junto com este hidratante aqui. Que é ultra cremoso. Baunilha com cereja. Com cereja. Eu falei isso, né? É baunilha com cereja da paixão. Não sinto tanto. Deixa eu ver se vai dar pra eu mostrar. Ele é bem denso, esse creme. Mas assim, a fragrância dele... Olha lá. É até difícil de tirar. Não é uma coisa que me conquista. Por quê? Porque não exala horrores. Eu gosto de coisas que exalam horrores. Mas a hidratação dele é boa, sim. O creme é gostoso de ser usado. Tá? Então, isso foi na segunda. Na terça-feira, de manhã, eu fui trabalhar com este aqui, ó. Avon Attraction Desiree. É Desiree? Ou Desiree? Desiree ou Desiree? Não sei. Com este frasco belíssimo, inteirinho, vermelhinho. Olha que graça, gente, de frasco. Uma graça, né? Fui trabalhar com ele. À noite, quando eu cheguei, tomei aquele belo daquele banho. Então, eu passei esse aqui. Cereja e avelã, todo dia. Foi o dia da cereja, né? Foi o dia das frutas vermelhas. Aqui. Esse daqui é da Natura. Passei esse, depois do banho. E esse Body Splash aqui. O Cereja e Pêssego. De 300ml. Uma Aqua Vibe da Avon. Olha o que eu fiz, gente. Sim. Eu sinto a necessidade de borrifadores. Avon. Avon. Se um dia vocês me ouvirem, coloca borrifador, gente, na Aqua Vibe. Porque faz falta. Faz falta. Eu sinto falta. Segunda, terça, na quarta-feira. Eu usei pra trabalhar este aqui. O Cuba Internacional La Vida. Olha a cor desse líquido. Ele é inspirado, sim. Ele é inspirado no La Vie est Belle. Eu tenho outra inspiração do La Vie est Belle. Então, assim, sim. Parece com a inspiração que eu tenho. Mediante ao original. Eu já senti uma vez e sim. Também me lembra. Mas eu vou mais pela inspiração que eu tenho do que pelo original. Eu posso falar do que eu tenho, né? Mas tirando isso, ele é o La Vida da Cuba. E eu gosto bastante. Usei na... Não. Domingo, segunda, na terça-feira esse daqui. Na terça-feira, sem loucura. Na terça-feira. À noite, pra dormir, eu usei este hidratante aqui. Da Jecti. O Sense. Hidratação ultra nutritiva. Todos os tipos de pele. 400 ml. E assim, creme com cheiro de creme. Então, ele vai com tudo. Tudo. Uma delícia. Usei ele pra dormir junto com este aqui que eu tô tentando secar. Que é o Cedíssima. Da Eudora 250 ml. Que é um body splash. Bem docinho. Gosto bastante. Tanto gosto que eu tenho um backup, tá? Eu não sou de ter backup. Aquele lá do pitanga aconteceu. Eu vendi a marroga, me fiz um pedido. Veio alguma coisa. Ou eu pedi errado e veio uma a mais. Aí, o que que acontece? Fica pra gente, né? Agora, esse aqui não. Eu pedi realmente um a mais porque eu gosto. O Cedíssima. Tá aqui. Foi esse combinho aqui. É... Domingo, segunda... Domingo, segunda... Terça, na quarta-feira, eu usei pra trabalhar este aqui também da Avon. Gente, eu tenho muito perfume da Avon porque eu revendo Avon. E assim, vou fazer um comentário com vocês. Avon já foi mais fácil de vender. Avon já foi mais barata. Agora, lidemos com a realidade que é o que temos em mãos. A Avon hoje não tá mais tão barata. Porque você pega uns perfumes, quando são parfums, eles são bem mais caros. E se você for ver pela volumetria do perfume, 50 ml, tá? O perfume custa 60 reais. Com mais 50 ml, que seria um... Formaria um de 100 ml. Daí, 120 conto. 120 conto é um perfume com preço do Boticário, com preço da Natura. A Natura, às vezes, chega a ter perfume mais em conta do que a Avon. A Avon mesmo, ela não tem mais os preços tão em conta como tinham, tá? Por isso que ela fala... Olha de novo, né? Eu usei esse aqui. Que é um perfume sem gênero. Que é o Avon Attraction One. Que é o mesmo daquele ali... Daquela coleção. Se eu não estou enganada, ele foi descontinuado. Mas é um cheirinho... Eu senti um cheirinho de limão tão gostoso nele, dessa vez que eu usei, que eu queria até repetir essa semana. Mas eu vou ver se eu me controlo. Eu usei pra trabalhar este... Opa! Não podemos deixar cair as coisas. Usei pra trabalhar este. À noite, quando eu cheguei, eu usei este aqui, da Natura. O Ecos. Madeira em flor. O hidratante, que eu usei com este aqui. Uma outra Aqua Vibe, Blue Lottes. E, gente, eu adoro minhas Aqua Vibe. Pra ficar dentro de casa, então, não tem coisa melhor. E cadê o burrifador? Não tem o burrifador. E não vou comprar o burrifador. Fica assim. Quando acaba alguma coisa, eu coloco o burrifador neles. Mas, gente... Poxa! Avon! Coloco um burrifador aí nas Aqua Vibe. Ah... Tá. Vamos lá. Na quinta-feira... É isso mesmo. Na quinta-feira, usei este hidratante aqui, de 400ml, o Inspiradora, que é o Paixão Hidratante. Cheirinho antigo, cheirinho de penteadeira, um cheiro bom, aconchegante. Tem uma lavanda maravilhosa. Gosto muito, muito. Usei ele pra ir trabalhar junto com... Minto! Usei ele depois do banho. Com este aqui. Isso na quinta. Com este aqui da Avon. Olha que bonitinho o burrifador. Delicinha, coisa fofa. Com este aqui, que é o Linda Inspiradora. Tá? É, quer dizer, um assabonetado. Aqui tem violeta. Eu usei, sim, um empodinho com um assabonetado e deu certo pra dormir. Durante o dia, pra ir trabalhar, eu usei este daqui, ó. Também da Avon, que é o Far Away. Vamos, foca. Este aqui é o Glamour. Usei o Glamour durante o dia. Tem o DNA da Avon, né? Na sexta-feira, eu usei este Nivea, que vocês sabem. Quem assiste aqui o canal sabe que não é o meu preferido. Porém, tá aqui. Comprei, vou usar, né? Usei este Nivea na sexta-feira. E usei, pra dormir e pra trabalhar, este daqui, que é o... Deixa eu tentar ler fora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá ruim, né? Este aqui é o Topaz. Usei o Topaz. Cheiro vintage, né? Bem vintage da linha Cristal da Avon. E, no sábado, eu usei, que foi ontem, eu usei o mesmo hidratante Nivea Soft Milk, 48 horas, junto com este aqui da Avon. Encanto. Radiante e espontânea. Magnolia Coral. De 200 ml. Também um Body Splash. E este aqui foi o Usadinho da Semana. E aí, gente? Quem assistiu até aqui, deixa uma curtida pra ajudar o canal. Quem não se inscreveu, se inscreva e seja bem-vindo. Tá bom? E comenta aqui embaixo, da onde vocês estão vendo meus vídeos. Beijo, gente. Beijo no coração. Um ótimo domingo a todas e todos. Tchau, tchau.